A TV Unifev transmite as principais notícias e reportagens da cidade-região. É o TV Jornal Primeira Edição desta quarta-feira que está no ar com os seguintes destaques. O Otoporanga atinge marca de 400 óbitos de moradores em decorrência da Covid-19. A esperança segue na imunização que avança no município. Pessoas com 38 anos já podem receber a vacina. Hoje haverá o plantão para aplicação de doses até às 8 horas da noite no Açari Clube. Vamos mostrar também que a Prefeitura ampliou a vacina contra a gripe para toda a população. Curso de Administração e Ciências Contábeis da Unifev abrem inscrições para Congresso de Negócios 2021. E também a Câmara realiza hoje sessão extraordinária para a votação de seis projetos de lei. E se muito mais você vê agora no TV O Jornal. O Otoporanga atingiu ontem a triste marca de 400 mortes de moradores em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus. Os números são da Secretaria de Saúde contabilizados do início da pandemia, em março do ano passado até agora. A faixa de idade com maior número de óbitos é de pessoas com mais de 60 anos, aproximadamente 60%, pouco mais de 60% dos casos. Do total, 54,31% dos moradores de Otoporanga que morreram por Covid são do sexo masculino e 45,69% do sexo feminino. Vamos falar agora sobre a vacinação contra a doença. Os moradores de Otoporanga com 38 anos começaram a receber as doses da vacina nesta quarta-feira. Esse público pode procurar um dos locais de vacinação portando comprovante de endereço, CPF, RG e cartão SUS. De segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as três horas da tarde, os locais de vacinação são o Polo da UAB, Associação Antialcoólica, Capela Santos Expedito, Centro de Convivência do Idoso do bairro Vila Paz e também o Salão Social do Açari. Esse último que, excepcionalmente, hoje fará o plantão de vacinação até as oito horas da noite. Segundo a Prefeitura de Otoporanga e seguindo o calendário de imunização, ontem, terça-feira, dia 6, as pessoas com 39 anos começaram a receber a vacina. A partir de hoje, 38 anos e no dia 12 de julho, segunda-feira, pessoas de 37 anos e por aí segue na terça-feira para 36 anos e 35 anos de idade começam a ser imunizados em Otoporanga no dia 14 de julho. É importante sempre fazer o cadastro prévio no site da Prefeitura. E ainda sobre saúde, todos os postos de vacinação de Otoporanga ampliaram a aplicação da vacina contra a gripe para toda a população. A vacinação será feita das oito horas da manhã às quatro horas da tarde, enquanto houver doses. Na secretaria, diretamente da Secretaria de Saúde, Danilo Arruio Martins fala com a gente agora e traz as informações importantes sobre a campanha de vacinação contra a influenza. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Jociano. Boa tarde a todos que assistem o TV ou o Jornal. A vacina da gripe foi ampliada agora para toda a população. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a Daniela Fortilli. Ela que é a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Otoporanga. Bem, como eu disse agora, a vacina está liberada para todas as idades? Sim, vacina contra a gripe foi liberada para toda a população a partir de seis meses de idade. Continuamos a vacinar as crianças de seis meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, que ainda não tomou, que faz parte dos grupos prioritários. A gestante, a mulher que descobriu a gravidez agora, ou que ainda não tomou. A mulher que acabou de ganhar o bebezinho e não tomou a vacina da gripe nem na gestação. O trabalhador da saúde, todo trabalhador que trabalha em laboratórios, em farmácia, tanto da parte de atendimento, às vezes da limpeza, quanto outros profissionais da saúde, todos devem tomar a vacina. O cuidador do idoso, ele também entra na vacinação contra a gripe. Bem, de modo geral, o que a gente pôde observar é que a procura foi, está sendo muito baixa. Aqui em Otoporanga, isso também é uma realidade? Sim, a procura desses grupos solitários foi baixa, mas eu faço uma ressalva que, em relação a anos anteriores, a gente teve uma procura melhor por parte das crianças. Embora não tenhamos atingido a meta, que é de 90%, meta do Ministério da Saúde, mas a procura das crianças, dos pais levarem seus filhos, foi um pouco melhor em comparação a anos anteriores. Qual que foi a meta atingida até o momento? Está em torno de 60% no geral, né? Nós temos a meta de 90%, mas a gente chama a população desses grupos, que ainda não tomou, pessoas que têm comorbidades, se vacinar. Se tomou a vacina da Covid recentemente, dá um intervalo de 14 dias e procura para tomar a vacina da influência, que ela protege contra o H1N1, que é a gripe suína. As pessoas ainda estão receiosas ou com medo de tomar essa vacina por algum motivo? Eu acredito que agora o interesse maior está na vacina do Covid, né? Que a gente está essa pandemia em alta, mas é importante lembrar que a gente não pode deixar de vacinar contra a influência, que também é uma importante doença respiratória, que causa morte, que causa internações hospitalares. E se baixar essa vacinação, essa cobertura vacinal, a gente tem um risco de ter um surto de influência de H1N1, que também leva à morte. E onde as pessoas devem procurar? Até quando? Quais os horários? Em todas as unidades de saúde de Votoporanga, inclusive aqui na Secretaria Municipal da Saúde, das 8 da manhã às 16 horas de segunda a sexta-feira. Quem não se vacinou, quem não faz parte de nenhum dos grupos prioritários, que não tem comorbidade, agora pode se vacinar. E tem algum telefone para informações? É no 3405-9787, pode se informar no ramal 238. E essa campanha agora, para toda a população, vai até quando? Até enquanto tivermos o estoque da vacina. Obrigado pelas suas informações. Está, portanto, a liberação da vacina contra a gripe para toda a população. E lembrando mais uma vez, para você que tomou a vacina da Covid, já precisa esperar pelo menos 15 dias para tomar a vacina da gripe. Qualquer dúvida, qualquer informação, é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Luciano, é com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo, pela sua participação. E com a pandemia da Covid-19, mais de 2 mil votoporanguenses ainda não pagaram o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA no caso de 2021. Os dados são da Secretaria Estadual da Fazenda. Vamos falar sobre isso agora com o Yasmin Gutierrez, que tem mais informações sobre mais esse reflexo econômico da crise causada pelo vírus. É com você, Yasmin. Boa tarde. Oi, Justiano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Então, esses mais de 2 mil votoporanguenses que ainda não quitaram esse débito, o IPVA de 2021, estão sujeitos à multa e, inclusive, podem ter seus nomes inscritos na dívida ativa do Estado. Os números revelam ainda que só com esses contribuintes, o Estado e o município deixaram de arrecadar mais de 2 milhões e 47 mil reais. Exatos 40% desse montante, cerca de 1 milhão de reais, iriam para os cofres da Prefeitura, enquanto o restante seria dividido entre o Estado, cerca de 40%, e o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Além dos mais de 2 mil votoporanguenses, de acordo com a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, estão sendo notificados mais de 1 milhão e 181 mil proprietários responsáveis solidários que possuem débitos do IPVA, de veículos de todos os finais de placa referentes ao exercício de 2021. Responsáveis solidários são, por exemplo, o banco em que o proprietário fez o financiamento do veículo. A Fazenda prevê, Jociano, arrecadar mais de 1 bilhão de reais com o IPVA 2021, que está em atraso. A notificação ocorre exclusivamente via diário oficial do Estado e traz a identificação do proprietário do veículo, o valor do imposto da multa incidente dos juros por mora. Não vai haver notificação via correios ao domicílio tributário do proprietário. O proprietário, Jociano, que não quitar o débito ou apresentar defesa no prazo, vai ter a inclusão de seu nome no CADIN estadual, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, e na dívida ativa do Estado de São Paulo, como eu disse anteriormente. No último caso, a administração do débito em dívida ativa é transferida à Procuradoria-Geral do Estado, que pode, aí então, iniciar o procedimento de execução judicial. Jociano, volto com você. Então, aqui, obrigado Yasmin pelas informações. E a Câmara Municipal de Voto Poranga reunirá vereadores para uma sessão extraordinária nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, no plenário doutor Otávio Viscarte. Na pauta, seis projetos de lei estão previstos para debate e votação dos parlamentares. Entre as propostas, será votado o texto de autoria do Poder Executivo, que integra medidas de retomada econômica e que propõe facilidades e isenção de impostos para empresas de até 200 funcionários que desejam se instalar no município. Na lei atual, os benefícios são apenas para empresas a partir de mil funcionários. Também será votada a autorização de convênio entre a Prefeitura e Governo do Estado para a construção de uma escola para 600 alunos no bairro Pacaembu. A sessão começa, então, às 5 horas da tarde e será transmitida ao vivo pelas redes sociais e também pelo canal da Câmara de Voto Poranga no YouTube. E a Secretaria da Administração da Prefeitura de Voto Poranga alerta que segue, até esta quarta-feira, dia 7, o prazo para inscrições do processo seletivo para a contratação de intérpretes de libras. A estudante do curso de Publicidade e Propaganda, aqui da Unifev, e estagiária da Rádio TV Unifev, Bárbara Pádua, traz mais informações para a gente. Boa tarde, Bárbara. Olá, olá a todos que estão assistindo. Os profissionais irão atuar nas escolas municipais, atendendo aos alunos que apresentam necessidades e também nas videoaulas do programa Educação Escolar e eventos realizados pela Secretaria da Educação. Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 75 anos e comprovar ensino superior completo com proficiência na tradução, interpretação de libras, língua portuguesa, ou ensino superior completo em letras e libras, ou até mesmo ensino superior completo de tradução e interpretação com habilitação em libras e língua portuguesa. A organização, aplicação e correção do processo seletivo, simplificado, serão de responsabilidade da CONCESP, concursos, residências médicas, avaliações e pesquisas LTDA. As inscrições pela internet podem ser feitas no site da empresa organizadora do processo, a www.concesp.com.br, no valor de R$ 35. Volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado pelas suas informações. E o TV O Jornal vai para um rápido intervalo, já já você vai saber como será a edição 2021 do Congresso de Negócios, dos cursos de administração de empresas e ciências contábeis da Unifeb. O comércio abre no sábado até 6 horas da tarde. Também a previsão do tempo para o meio de semana em Votuporanga, e na nossa região, é daqui a pouquinho no TV O Jornal. Estamos de volta e os cursos de administração de empresas e ciências contábeis da Unifeb irão realizar no mês de agosto o Congresso de Negócios 2021. Entre os temas que serão trabalhados, a responsabilidade pelo nosso sucesso profissional, o cenário atual e a onda 5.0, a nova lei geral de dados, entre vários assuntos. Yasmin Gutierrez volta a falar com a gente sobre as inscrições e mais informações sobre o Congresso. Yasmin. Olá, olá a todos. Bom, esse Congresso de Administração e Ciências Contábeis da Unifeb, edição 2021, vai contar com uma programação diversificada e super especial. E vai do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro. Quem traz mais detalhes para a gente agora é a coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifeb, Lilian Sanches, que está aqui comigo. Oi, Lilian, tudo bem? Olá, tudo jóia e você? Tudo bem. Lilian, conta para a gente como que vai funcionar esse Congresso, edição deste ano. Esse Congresso já é uma tradição dos cursos, né? E esse ano a gente vem no formato remoto, né? Os alunos, eles podem participar, é preparado para todos os alunos e a gente também pensa na comunidade. Então, o objetivo é trazer o mercado profissional para o ambiente acadêmico. Bacana, Lilian. E como eu disse, né, agora há pouco tem uma programação super diversificada, né? Conta um pouquinho para a gente como que vai ser essa programação. Tem sim, uma programação pensada com muito carinho. A nossa abertura, ela é com Alain Espinosa. O Alain é egresso Unifeb, né? É formado aqui na Unifeb, tanto na graduação quanto na pós-graduação. É um profissional de mercado muito atuante, né? Ele vai falar sobre a responsabilidade pelo nosso sucesso profissional. Então, a trajetória profissional do Alain é muito voltada pelo eu posso, e eu consigo, eu conquisto. E ele trabalha isso e ele vai trazer isso para os nossos alunos e para a comunidade. No segundo dia, a gente tem o Bruno Arena. Ele vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo no novo Cine Votuporanga. Como eles estruturaram e qual a proposta de empreendedorismo dele para a Votuporanga. No terceiro dia, a gente já vai ter um assunto bastante técnico, que é a automação de processos, com o Sandro Parisi. Então, a gente já vai trazer essa visão de processos, né? No terceiro dia, a gente vai falar sobre o cenário atual e a onda 5.0, com o Rubens Ifraim. O Rubens, ele é acadêmico da FGV, né? Muito conceituado. Ele vai trazer essa visão do novo mercado, de como a gente está hoje, né? O que a pandemia trouxe, o que fica, o que passa. E para fechar, no último dia, a gente vai falar sobre a lei de proteção de dados. E aí vem o doutor Marcelo Cacebi e o Daniel Martinez. O doutor Marcelo Cacebi fala da parte de legislação. E o Daniel Martinez é um desenvolvedor de sistemas. Ele vai falar sobre toda a parte de proteção voltada para dados mesmo, né? De sistema, confiabilidade, como a gente deve tratar isso. Então, a gente está, sim, com uma programação bem variada para todo o público, para os alunos de ADM, para os alunos de contábeis, para todos os profissionais, a comunidade. Sim, assuntos bem interessantes, né? E Lilian, como que as pessoas que tiverem interesse podem participar desse congresso? Isso. A inscrição do congresso, ela é no portal, né? Pelo site da Unifev. E ela pode ser feita também direto. Os alunos conseguem fazer via portal. E a comunidade, unifev.edu.br barra congresso de negócios 2021. As inscrições já estão abertas, não tem custo. Então, o evento, ele vai ser todo remoto, né? Pela plataforma Teams. Das 19h, 19h15 até as 23h. E as inscrições, elas estão abertas para todos. Perfeito. Muito obrigada, Lilian, viu? Pelas informações. Então, está aí o convite para participar desse congresso. Com uma programação super variada aí, né? Que ela acabou de explicar, super especial. Lembrando que essa programação vai do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro. Volto com você. É isso aí. Obrigado, Yasmin, pelas informações. E no próximo sábado, dia 10 de julho, o Comércio de Votoporanga estará atendendo em horário especial, das 9h da manhã às 6h da tarde. Como é de costume, o segundo sábado do mês é reservado para esse atendimento com o horário prolongado. Mas medidas de distanciamento social e higienização precisam ser cumpridas. Segundo o decreto municipal, em vigor na cidade desde a última segunda-feira, o comércio pode funcionar desde que estabelecimentos tenham limitado a 40% a sua capacidade. E também que façam a ferição da temperatura na porta, disponibilizem o álcool gel 70% e também que haja o distanciamento de pelo menos 2 metros entre clientes, inclusive nas filas do lado de fora. Isso tem que ser respeitado. E atenção você, produtor rural, termina hoje o prazo para declarar a vacinação de todos os bovinos e bubalinos vacinados contra a febre afitosa durante a primeira etapa da campanha de vacinação realizada no estado de São Paulo. A etapa foi encerrada no dia 30 de junho de 2021. Júlia Domênices participa do TV O Jornal e traz todas as recomendações sobre essa declaração. A declaração da vacinação deve ser realizada de preferência pela internet no gdave.sp.gov.br. Quando não for possível, o produtor poderá encaminhá-la por e-mail e, em último caso, deverá entrar em contato com as regionais através de telefones e endereços eletrônicos disponíveis no site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que é defesa.agricultura.sp.gov.br, para realizar o procedimento por meio presencial através de agendamento prévio. Além dos bovídeos que foram vacinados, é preciso declarar todos os animais da propriedade, como, por exemplo, equídeos, suídeos, aves, ovinos e caprinos. Deixar de vacinar e de comunicar a vacinação sujeita o produtor a multas de 5 fespes, que equivale a R$ 145,45 por cabeça, por deixar de vacinar. E 3 fespes, que é igual a R$ 87,27 por cabeça, por deixar de comunicar. O valor de cada fespes, unidade fiscal, do estado de São Paulo é de R$ 29,09. Eu volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. E chegou a hora da previsão do tempo para esse meio de semana. De acordo com o Portal Climatempo, a quarta-feira é de sol, muito sol, aliás, e poucas nuvens sem condições para chuva por conta de um predomínio de massa de ar seco, essa massa de ar que está sobre o interior do país. As temperaturas, então, na região, em Cardoso, temos hoje a máxima de 30 e a mínima de 13 graus, com a umidade do ar em 61%. Em Andeara, a máxima de 28 graus e a mínima de 12 graus, com a umidade em 69%. Já em Meridiano, a temperatura é de 29 graus, a máxima, e a mínima de 12 graus, umidade em 66%. Já em Votoporanga, os termômetros marcam a máxima de 30 graus e a mínima de 12 graus nesta quarta. No momento, a temperatura é de 21 graus, também com a sensação térmica de 21. A temperatura máxima de 30 graus será atingida hoje em Votoporanga, por volta das 4 horas da tarde, e a umidade relativa do ar fica em torno de 66%. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. A prefeitura de Votoporanga e também prefeituras de outros 11 municípios fizeram uma parceria com o supermercado aqui da cidade para uma promoção que visa a arrecadação de alimentos. A ação começou no último sábado, segue até o dia 29 de janeiro. Sobre isso, o Stephanie Barbará fala com a gente e traz todas as informações. Stephanie, boa tarde. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Unifev. Essa campanha tem como meta arrecadar R$ 500 mil em produtos. E consiste na doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de cada cidade que tem uma unidade do Proença. Na tarde da última segunda-feira, o prefeito Jorge Seba, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, esteve na unidade aqui de Votoporanga para conhecer de perto como esse projeto funciona. O cliente que quiser colaborar deve procurar a gôndola solidária existente em todas as lojas da rede e fazer a doação por meio de um sistema que registra o produto a ser doado automaticamente e transforma o valor dessa doação em mercadoria a ser destinada ao Fundo Social de Solidariedade de acordo com a necessidade. No site proença.com.br barra contador de doações, o consumidor pode acompanhar o andamento desse projeto e das doações também realizadas em cada uma das 18 lojas distribuídas em 12 cidades. Aqui em Votoporanga, então, só para reforçar, o projeto já teve início e na unidade aqui da cidade é só procurar pela gôndola. Josiano, eu volto com você. Aí, tá certo. Obrigado, Stephanie, pela sua participação e mais uma ação solidária desenvolvida aqui em Votoporanga. Com essa notícia, encerramos a edição desta quarta-feira do TV O Jornal, TV O Jornal, primeira edição. Você acompanha reportagens e mais notícias da cidade e da região às 8h30 da noite na segunda edição do TV O Jornal. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho